Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra fazer mais um vídeo do nosso amado, generado, idolatrado, melhor versus pior. E no vídeo de hoje, eu decidi comparar as padarias de melhor e pior avaliação aqui do meu novo bairro. Então bora lá, pro aplicativo, eu quero comprar várias coisinhas que são comuns em padaria, tipo pão de queijo. Aqui em São Paulo é muito comum, pão na chapa com requeijão. E uma coisa que muitas padarias têm e que muda muito de uma pra outra é Carolina. Eu confesso pra vocês que eu não conhecia a Carolina até chegar em São Paulo. Eu não sei se é um doce que tem em todo o Brasil, no Sul eu nunca vi, mas eu amo demais uma Carolina de doce de leite. Hum, vou pedir. Já abri aqui o aplicativo e tem várias comidinhas. E aqui já tem direto o item padarias. Então a gente vai pegar e vai ordenar por avaliação. Então é o seguinte, eu acabei de encontrar a padaria com a melhor avaliação. Que neste caso é 5.0. É a maior avaliação existente nos aplicativos. Então, né, nos dá aquela esperança de ser uma coisa muito boa. E o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 2.2. Eu fiquei chocada porque realmente é uma avaliação muito baixa. Eu sempre comento com vocês quando se trata dessas coisas muito gostosas. Eu acho muito difícil ser ruim. Mas 2.2 me surpreendeu. É uma avaliação muito baixa. Eu pedi em cada padaria um pão de queijo, um pão com requeijão, uma porção de carolinas e um caputino. Então vamos aos valores. Eu não falo os valores aqui, vocês piram. O pão de queijo, na melhor avaliação, custou R$8,90. A carolina, porção de carolinas, R$7,90. O pão com requeijão, R$7,90. E o caputino, R$8,90. Já no estabelecimento de menor avaliação, o pão de queijo custou R$6,40. O pão francês com requeijão, R$7,70. A carolina, porção de carolinas, R$6,90. E o caputino, R$6,50. Tem aí uma diferença de valores, mas não é uma grande diferença de valores. Mudou tipo R$4 de um para o outro no final. Então a gente só vai conseguir avaliar realmente pela qualidade dos produtos, pelo sabor, pela textura e tudo mais. Então agora é só esperar. Enquanto aguardamos a tão esperada chegada dessas gostosuras, já deixa seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor e pior. Porque a opinião de vocês é muito importante. E se inscreve nesse canal maravilhoso. E se inscreve aí no botãozinho vermelho. Já se inscreveu? Creveu? Ai, que bonitinho. Obrigada. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Este é o pratinho com as comidinhas da melhor avaliação. Pão de queijo, pão na chapa com requeijão, carolinas e o caputino. E este é o prato com as comidinhas de pior avaliação. O pão de queijo, o pão na chapa com requeijão, as carolinas e aqui o caputino. Olha, tem uma diferença bem grande que eu percebi entre o requeijão, o pão de queijo, olha o tamanho de um e de outro. As carolinas são idênticas e os cafés são muito diferentes também. Olha a cor de um e de outro. Este aqui mais parece um achocolatado do que um caputino. Então aqui estamos para o meu momento favorito, que é provar essas guloseimas, comidinhas de padaria. Eu amo, sou apaixonada por padaria e tomar um café da manhã na padaria, sabe? Amo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou provar o pão de queijo da pior e o pão de queijo da melhor, para ir comparando os dois. Vou começar pelo pão de queijo mesmo. Está quentinho, pesadissíssimo. Gente, eu estou chocada. Pão de queijo diferente. Eu nunca comi um pão de queijo assim. Ele é completamente maçudo dentro, só que é muito gostoso. Ele é tipo um creme dentro, parece. Parece que ele não cozinhou o tempo suficiente, mas é muito gostoso. Hum, olhem isso. Vocês conseguem perceber o quanto ele é maçudo? E ele tem tipo um parmesão bem no meio. É tipo como se ele fosse recheado. Gente, eu estou chocada. Olha, eu ouso dizer que é o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida. É muito, muito gostoso. Eu estou chocada. Hum. Gente, será que veio errado? Veio recheado? Porque não é possível ele ser assim por normal. Parece muito que é recheado. Ele é pequeno, realmente, comparado ao outro, ele é muito pequeno. Mas é muito, muito bom. Esse aqui vai ter que ser tipo a perfeição pra superar o da pior avaliação, de verdade. Hum, hum, olha. Também é muito gostoso. Olha, mas eu vim mostrar pra vocês a diferença de um e de outro que eu mostrei. Aqui é como se o outro tivesse um recheio dentro. Ele não tem essas bolinhas, sabe? Ele é totalmente inteiro. Ele não tem um meio, assim. Então, realmente, isso diferencia um muito do outro. Olha, realmente, o de melhor avaliação é muito bom. Mas o de pior avaliação bateu recorde de todos os pão de queijo que eu já comi na minha vida. Eu nunca provei um pão de queijo assim. Ele é muito, muito, muito saboroso. Nossa. Estou pensando em passar pela primeira vez na vida o local pra que vocês provem esse... É bom demais. Demais, 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 demais. Eu vou provar o cappuccino, porque eu tô com sede. E aí, como, né, eu já vou tomando aos poucos. Então, vamos para o cappuccino de pior avaliação. Nossa, muito ruim. Meu Deus. Nossa, parece um... Não sei explicar. Um café expresso com água. É muito forte e não tem gosto de leite, nem de cappuccino, nem de nada parecido. Nossa senhora. Em compensação, foi o melhor pão de queijo que eu já comi e o pior cappuccino que eu já tomei. Meu Deus do céu. Estou azeda de café. É. Bem melhor. Mas não é bom também. Não é tipo, nossa, que cappuccino delicioso. Mas também, né, gente, delivery de cappuccino é complicado. Porque o cappuccino, ele tem a cremosidade e tal. Aqui não tem cremosidade nenhuma. É tipo, leite com café. Então, agora, vamos para o pão na chapa. De cara, já dá para perceber uma diferença absurda entre um e outro. Esse veio cheio de requeijão e esse não dá nem para ver o requeijão. Eu acredito que ele já tenha sido tostado com o requeijão. Mas esse aqui também está tostadinho e está cheio de requeijão. Então, vamos lá. Olha, eu estou aqui procurando requeijão, porque realmente... Ó, podem ver com seus próprios olhos que veio um pão na chapa com manteiga, eu acho, só. Porque o requeijão, às vezes tem a casquinha assim, por dentro o requeijão está molinho. Mas nesse caso, eu acho que não veio requeijão, de verdade. Paguei pelo requeijão, mas ele não apareceu. E agora, vamos provar este. E não tem como dizer que o requeijão não está aí, né? Porque ele está... Não tem nem como comparar, gente. Não tem como. Um é pão com requeijão, outro é pão com manteiga. Olhem a diferença de um e de outro. Vou até colocar aqui do lado. Olha isso. Não tem como. É muita diferença. E, obviamente, no sabor muda tudo. Porque eu sinto o gosto de requeijão, não só do pão. Então, assim, com relação ao cappuccino que eu esqueci de falar, o de melhor avaliação realmente é muito melhor. Esse cappuccino é horrível. Desculpa falar, mas eu nunca tomei um cappuccino tão ruim na minha vida. Agora, fica complicado de querer avaliar esse pão na chapa com requeijão, porque não veio requeijão. Mas esse da melhor avaliação está realmente incrível. Está muito, 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 muito bom. E agora, vamos para as tão esperadas. Carolina! Cheguei Carolina de doce de leite. As duas, elas são muito parecidas. De tamanho, de cobertura, são muito parecidas. Então, vamos lá. Hum, muito boa. Agora vai essa e vou mostrar para vocês. Hum, nossa! Vou mostrar para vocês. Dá para perceber muito bem que são doces de leite completamente diferentes. A pior avaliação, que é essa aqui, é um doce de leite menos doce. Ele é muito gostoso, muito saboroso. Fazer eu sentir menos o sabor do doce de leite. E essa da melhor avaliação é muito mais doce. É um doce de leite mais característico mesmo. Então, realmente, ó, dá para ver até fisicamente que eles são diferentes. E mais uma vez, eu preciso parabenizar a padaria de melhor avaliação, porque esse doce de leite é incrível. A massa, tudo muito parecido. Mas o doce de leite, que delícia. Hum! Então, agora, vamos para as avaliações para ver o que o pessoal está falando sobre essas comidas lá no aplicativo. Melhor avaliação. Rui. Cinco estrelas. Melhor padaria de São Paulo. Tudo que eles servem é de extrema qualidade, sem poupar em nada. Os recheios são maravilhosos e bem servidos. Realmente, assim, o que eu vi, né, que foram as carolinas e o pão na chapa. O pão na chapa veio muito cheio de requeijão. E as carolinas super recheadas também. Joana, cinco estrelas. Sem dúvida, a melhor padaria que já comi. Pão na chapa é meu café da manhã de todos os dias e o deles é o melhor. Realmente, o pão na chapa com o requeijão deles é bom demais. Mariana, cinco estrelas. O que falar dessas carolinas? As melhores que já comi. Feitas com amor e com ingredientes de muita qualidade. Realmente, a Carolina é boa demais, 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 demais. Pior avaliação. Gente, eu só queria defender o pão de queijo dessa padaria. Nossa senhora, é muito bom. Muito, 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 muito bom. Mas, realmente, as outras coisas deixaram a desejar. Então, eu não tenho como defender. Porque até visivelmente, falando, vocês aí de casa conseguem ver que realmente é uma diferença muito grande das coisas. Gustavo, uma estrela. Pão na chapa duro e sem requeijão, além de vir frio. Realmente, o meu não veio frio, veio quentinho, mas sem requeijão nenhum. Marcele, uma estrela. Fui tomar café e nunca mais piso nessa padaria. Comidas ruins e o café pior ainda. Realmente, eu também não tive uma experiência boa com café, não. Não sei, não sei explicar, mas... Não é bom. Fernanda, uma estrela. Decepção total. Produtos feitos com ingredientes ruins não vale a pena. Ai, eu queria defender o pão de queijo. Vou lá dar minha avaliação. Eu já vou falar assim. O melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida. Daí a pessoa vai o quê? Ir na padaria e comer o pão de queijo. Ele é incrível. Então é isso, meus amores. Chegamos ao final de mais um melhor versus pior. Quem ficou até o final, comenta a hashtag padaria, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.